Mais uma caçada gamer na Surugaya e hoje temos o ajudante, né Arthur? Dá um oi aí para a galera, Arthur. Olha. Aí, olha. As famosas Gashapon, aqui do Japão. Tipo um anelzinho. São bem famosas aqui no Japão. Tem do Harry Potter. De volta para o futuro. Vamos ver, será que vai dar boa essa caçada hoje, galera? Logo na entrada, você vai ali na maquininha, retira uma bolinha, se tiver a chave, e você vê qual o seu prêmio. Já na entrada, tem aqui os portátilis. O Monderson Cristal, R$13.900. Tem o DS, 3DS. O Monster Hunter, R$19.800. Depois tem o outro 3DS aqui, R$42.800. Olha só, edições limitadas, galera. Esses itens são de colecionadores mesmo. Bem carinho, né? Um Xbox clássico aqui, R$15.500. Aqui embaixo tem 3DS, olha só. Red e Black, de duas cores. Depois, olha o Monderson Cristal, na caixa, R$27.500 carinho. Tem aqui o GameCube, olha só, R$11.000. E o laranja está por R$20.000 carinho também. O Wii U, R$11.700. Vamos ver. Aqui em cima tem vários Sega Saturn. Tem esse... Na verdade, só tem um, né? Falei vários, mas só tem um. R$11.500. O Mega CD, R$48.000. Meu Deus, muito caro. Onde é que chegou? Não tinha aqui, ó. O Neo Geo AES, R$60.000. Olha esse Arcade aqui. Que legal, galera. Pro Play 1, R$9.200. E, ó. Fora sim, vários Sega Saturn. E preços bem variados. R$22.800 mais caro. E... R$14.800. Tem o Panasonic, olha aqui. FZ1. 3DO. R$15.280. E olha o Xbox clássico do Rebo, galera. R$31.500. E olha aqui. Essa raridade. R$56.200. Um Virtual Boy. Tá em bom estado de conservação a caixa. E é um Playstation Portal. R$32.000. Paguei caro no meu. Olha aqui, galera. Hagane. Tem um Hagane aqui, R$41.000. Nossa Senhora. Subiu muito o preço dele. Depois, olha aqui. Nosferato. R$19.500. R$1.000. Jogos de Mega Drive. Michael Jackson tá por R$26.400. Outro Street of Rage R$12.200. Vários jogos raros aqui. E vamos lá pro fundo ver o que nós temos lá no fundo, vem. Será que vai dar pra uma caçada? Bom, vou pegar uma cestinha. Pra não ter que ficar carregando as coisas aqui na mão. Vamos lá pro fundão. Não vou tá mostrando o Nection Figure, que eu já mostrei a última vez que eu vim aqui. Então, vamos ver aqui a parte dos jogos mais barato, né? Paguei esse box aqui, ó. R$330. E Ennis, Playstation 2, um Dark Souls. Quantos que tá esse Dark Souls, galera? Olha só. R$330. Box do Dark Souls. Vamos deixar já separadinho. Playstation 3 aqui é uma praga. Você vem com a intenção de pegar alguns jogos, e você acaba pegando jogos de Playstation 3, porque sempre aparece algo barato. Tá bem cheio essa parte. Um Pocket Station, na caixa. R$2.600. Será que eu vou achar alguma coisa aqui no meio? É isso daqui. Olha só. Olha esse controle. Master System. R$3.800. Memória. Memória. R$6.700. R$6.700. Tem vários videogames aqui. Nintendo 64, R$5.181. Olha que controle do PC Engine na caixa. R$4.180. Olha aqui o Wonderswan 9.000 O que mais temos aqui? Eita, galera! Olha aquele SCART, né? Aquele cabo componente Playstation. Primeira vez que eu tô vendo, hein? 7.500 Muitas coisas que eu não conheço Vários arcades aqui em cima Playstation Arma Pro VR Quantos? 2.400 Olha só Playstation 2 na caixa 9.500 E aqui um arcade pequenininho 3.580 Tem muita coisa aqui Pra cair Tá facinho aqui Vamos ver que mais temos A DOC do Nintendo Switch 5.000 Olha os paralelos 110 ienes Olha só 110 ienes, galera O que que é isso daqui? É um óculos VR Maguncom Também aqui 1.370 Controle Já vi 5.500 controle na caixa Mas tem mais controle Controle do PCI Andini 2.000 Aqui não tô achando nada, hein, galera É assim Maraca O que que é isso daqui? O que é isso daqui? Usando algum bol 220 Olha só Do KKONG, galera 330 330 Do KKONG O preço aqui O preço não tá ruim, não Vários controle O controle do Nintendo 64 Do mundo Zelda Ali Olha só Esse aqui tá 330 Depois tem mais controle 5.000 E vamos ver O que que é isso daqui Do GameCube Cabo também Muitas caixas lá atrás Difícil de Mexer aqui Bom Aqui Garoto só no celular O que que você tá jogando aí? Arthur, mostra aí pra galera Que joguinho é esse? Banta vs Zumbi Banta vs Zumbi Banta vs Zumbi Que que jogo é esse? Gostei do jogo Gostou do jogo? Olha aqui Olha só E vício Monster Hunter Vários Monster Hunter 3DS também Pelo Monster Hunter Tem um no Mario aqui É 330 De Olimpíadas Né? Vindo da Disney Nike ou Kingdom Hearts 330 Você acha jogo barato Aqui ainda, hein? Já faz um tempinho Que inaugurou a loja Mesmo assim Você acha jogo barato Aqui Jogo Cib Depois aqui em cima São os box Jogo Famicom Famicom PSP Star Wars Olha aqui Cruise Score Galera Final Fantasy 330 Achei ainda no Junk Jogo de PS4 Para aqui Que eu desbloquei Eita Jogo de PS4 Galera Olha só 330 220 Nes 220 Overwatch Jogos de PS2 Jogos de PS2 Vamos ver o que temos aqui Nossa, é difícil de mexer aqui Remix E aqui Tades Of Destin 330 Chino Saga Jogos de Famicom Olha que magico 330 Já está aqui Já Já tem uma Já tem uma japonesa Querendo fazer a limpa Tetris Do OKCONG 2 Galera Olha só 330 Olha o Street Fighter Galera 330 Olha só Cib Cib Só que está bem judiado A caixa 330 Olha Olha Bom Bomberman 330 É difícil ver Para esses trechos Do OKCONG Tem um joguinho bom aqui Do OKCONG 330 Outro Do OKCONG Também 330 Chrono Trigger 110 Trono Trigger 110 Minis Galera Olha esse jogo 330 330 Vamos lá Vamos lá O que mais tem para lá Coisa aqui galera O OKCONG O OKCONG Vence Joguei esse aqui Não dá para Tá com o carote aqui Tá bem na frente Olha Pokémon 330 Vem até com a A case Zinha aqui Olha Memory card 330 Pokémon tá barato Medabots Aqui Pokémon Red 330 Dr. Mario 110 Esse Pokémon Tá barato Galera Olha só 330 Tem um detalhezinho Vou colocar aqui Depois eu vou separar Qual que eu vou levar Não vou levar eles Todos não Jogos 3DO Total Eclipse Olha esse Boquinha mais um Boquinha mais um Eita menina Vamos ver Jurassic Park Olha só galera 3DO 1800 Olha esse outro aqui 4000 Nossa Olha o tamanho da zona que ficou Olha o tamanho da zona que ficou Ficou grande Olha o Lone the Dark Galera Olha aqui 1800 1400 Piscinho tá bom Depois aqui jogos de Neo Geo No PC FX 7400 Vários jogos PC Engine Olha aqui Mas aqui é o card Aquele card system Olha o Aro Type 7000 O CD1 O CD1 Será que tem jogo barato Pro CD1? Será? Achei que não tem jogo barato não Tem que ser um videogame Que vai ter um joguinho Bem caro aqui 9000 Né? Gente é só galera Muito caro 7000 Olha os jogos barato Sumiu 4.000 Olha aqui galera 4.260 1.400 Joguinho com isso Coisinho aqui embaixo Mas Tudo joguinho 5.700 Esse Videogame aqui Não vai ser Barato colecionar não São jogos Calinho Depois vou dar uma olhada Com calma Ver se acho uma coisa Mais barato Aqui Street Fighter Rage 7.390 4.260 Nossa Olha só 8.290 Também Mesmo preço Jogo de Mega Drive Aqui no Japão É caro Colecionar Shinobi Esse é bom Olha aqui 8.920 Meu Deus OutRun Outro jogo bom 8.000 também 4.000 1.980 1.980 Nossa 28.000 Jesus É muita grana Gente Aí não dá 6.300 carinho jogos de play 1 não dei uma olhada aqui não sei se chegou algo novo Tekken 330 Tekken olha esse Tekken também eu não tenho 330 da Inocuizis olha aqui galera 320 decente tem mais tem Legend of Mana Gran Turismo depois 330 Gran Turismo ainda Ashing Yankee tem jogo de play 2 também aqui em cima Ratchet Clank Ratchet Clank Metal Gear Omid of Honor 330 Mercenários 330 depois Final Fantasy tem de monte aqui Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Bom, aqui tá, ainda tá aqui, ó, a box do Gears, olha só, 330, ninguém quer. Já vi a parte do Mega Drive. Tem a parte do Sega Saturn aqui, olha aqui, quantos box do Sonic, olha só, 9310, quantos galera, olha só, um monte, Dreamcast, Dreamcast, olha esse Rockman do Sega Saturn. Sega Saturn, vamos lá pro outro lado. Olha aqui, o menino tá, o menino tá viciado nisso, hein. Joguinhos aqui do Famicom. Ó, um Magic Final Fight, 4.250, olha essa fita aqui, galera. Battle Kid, 9.000 ienes. Retro Zone, ah, repro, né. Primeira vez que eu tô vendo. Pois olha aqui, Sonic Wings, 7.800, Sonic Wings. Tem alguns full card ali embaixo. Tô achando jogos de PC Engine aqui caro. Tem um box aqui do Guilty Gear. Vamos ver o preço dele. 4.400, olha só. Aqui atrás tem o do DS. O nome é da Box. 5.280. Pai, olha esse bicho, é mais foda de todos. Eita, garoto, vai streamar. Plantas vs. zumbi daqui a pouco. Quer saber? Vai morrer mais quatro? Vamos ver ali. Rapaz, eu não tinha pegado. Aqui tem vários box do... que tem do 64, vamos ver o preço. Olha aqui. Vem um Amiibo Card. 4.000. Olha aqui o Zelda Ocarina of Time. 4.290. Esse aqui ele vem um controle. 5.480. Olha só. Nossa, GameCube é caro, galera. Subiu muito o preço dos jogos GameCube. GameCube. Que da hora. Didi Kong, ó. 1.720. Vários Super Mario, Zelda. 4.100. Star Wars, ó. 3.800. 3.800. E também um Turok ali. Esse tem um Turok aqui. Vamos ver o preço. 2.260. Vou pegar aqui a cestinha. Vamos. Vai limpando aqui. Vários boxes aqui em cima. Olha esse box do Metal Gear. Que bonito. 4.800. Olha aqui o leve que eu tô. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Mais box. Vai aqui do Bassara. 960. Nessa mesma loja eu peguei por 330. Completinho. Não tava faltando nada. E um box do Valky. Nossa, galera. Olha esse box. Qual o preço? Tá sem. Tá sem o preço. Sem preço, galera. Tá difícil, hein, pai? Deixa eu pegar minha cestinha. Enchendo aqui. Tem um box aqui do Play 2. Vamos ver. O box é esse. Olha só. 2.560. mais jogos aqui de Play 1. Dragon Ball. Olha só. 1.200, galera. Esse daqui. Qual que é? Soul Edge. 400 em uns. Esse da Capcom. Galera, qual que é? Street Fighter. 2.700. Eu acho que eu consegui a bomba. A bomba eu tô. 3.700. A bomba. Vamos pra esse lado aqui. Vamos ver o que a gente acha. Ó, não tem ninguém, galera. Começa. Se eu entrar nesse corredor, aqueles japoneses vêm atrás. Dois corredores que eu faço isso, eles vêm pra... Parece que vai de propósitos, cara. Aqui, ó. Darius. O que mais temos aqui? Ó, o Zeldinha, galera. Olha só. 6.780. O Donkey Kong. O Donkey Kong ainda tá... Você acha um da complexinha bom? 1.420. O que mais um bom? Tem vários. Aqui são jogos de Xbox 360. Halo. Outro do Halo. Ó, aí eu falo. Eu venho pra cá, os caras seguem eu. Final Fight 2. 3.980. Esse outro aqui. Um que eu conheço, não. Tem vários jogos. E esse... Nossa, ó, galera. Muito bom esse jogo do Mickey, viu? 6.980. Ô, época boa, hein? 6.980. Depois, 3.840. Olha só, mais um Mickey também. Nossa. Aqui atrás, são jogos de Game Boy Advance. Eu vi aqui um F0, olha só. Vamos ver esse F0, galera. 4.000. Nossa Senhora. Aqui são os jogos de Famicom. Vamos ver se acha o que acha aqui de interessante. Olha o Kid Drácula. 2.260. 2.260. Nossa, esse é... Esse é bom, viu? 2.260, 2.380. Fica sempre atento nos preços, porque... Às vezes tem o mesmo jogo, com preços diferentes. Se você pega o primeiro 5CV, você pode acontecer de levar o mais caro e deixar o mais barato. E... Olha só. O Pac-Man, vários o Pac-Man aqui. Kirby Nossa, subiu muito o preço do Kirby Olha aqui do Ario Do Ario Bom, galera, vou estar finalizando E vamos ver aí o que Eu vou estar levando Vou estar pesquisando bem Olha esse Pokémon Perfeito estado, hein, galera Olha a outra aqui 6.250 Olha, tem vários 6.250 E esse daqui Nossa, Pokémon Yellow, galera Olha só Está faltando alguma coisinha aqui Tem que estar lendo depois Nossa Tudo do Pokémon, galera Olha só, 5.000 Está caro não Costumo ver mais caro em outras lojas Olha, Harvest Mall Nossa Bom Por enquanto só estou com isso aqui Mas eu vou estar vendo lá Eu não vou estar levando Talvez eu leve só um jogo Talvez aqui Desses três Vou estar vendo bem E vou ver aí, galera O que eu vim procurar Não consegui achar Estou vendo jogos de PC Engine E está finalizando aí No final eu volto aí para mostrar Beleza, galera? Dois jogos de 330 Ns Pokémon Red Esse eu vou estar fazendo o teste Está uma observação aqui Está com um problema Ela disse Funcionou com muito trabalho Eu vou fazer uma limpeza E depois está testando Ver se vai funcionar Box do Dark Souls PS3 Vou estar fazendo um box dele Estou trazendo aí para vocês Ver se está completinho 330 Ns Aparentemente Parece que está completo Então agora vamos para o unbox Começando o unbox com o Dark Souls PS3 Vamos ver se vai estar completo 330 Ns Está bem barato Ele tem uns detalhes Na caixa Aqui em cima Aqui do lado Está gasto Na esquina, né? Talvez por esse motivo Seja Por 330 Ns, né? Agora vamos tirar aqui Vamos ver O livrinho, né? O jogo Também já com o manual Completo Vamos ver como vai estar O estado da mídia Não vai dar para ver direito, né? Pela câmera Mas está Sem nenhum risco Depois tem Vamos ver esse aqui Olha só Que veio Tomar cuidado Para não razonar, né? Vou abrir aqui Vamos Um mapa, né? Bonito A parte de trás também, ó Tem as As classes, né? Dos personagens, né? Guerreiro Bandido Aqui em cima Hunter Que é caçador Tem Agora eu não consigo dobrar Completo Completinho E a trilha sonora Se eu não me engano Original Soundtrack Funksoftware As músicas Aqui, ó Tem a lista 28 músicas Esse mapinha Está completo Não está faltando nada Eu tenho Dark Souls Mas eu não tenho Esse box 330 Ns É um precinho Bem Bem em conta Aqui Agora Esse daqui Que é o Que eu estava Mais querendo Saber Se vai estar Funcionando Ou não 330 Ns Geralmente É A bateria dele Já vem Já vem zerado, né? Já vem sem carga Nenhuma E Aqui no Japão Não faz a troca de bateria, né? Não tem onde Então é considerado Junk A label Você vê, ó Não tem nenhum risco Na A label Agora Não sei se vai funcionar, né? Parece que pegou De primeira Talvez o áudio não saia Porque o volume é baixo, né? Será que vai ter algum save? Galera Até que tem Olha só 53 horas jogadas Tá funcionando, galera Com bateria E tudo Vamos ver aqui Os Pokémon Vamos ver Os tipos de Pokémon Que tem Pedi outro Depois Pogê Pogêmon de água Mewtwo Não sei se vai dar pra ver aí Tem o Mewtwo Outro Outro Mewtwo Naquela época Tinha como você Clonar Outro Mewtwo Tem 3 Mewtwo Tem como você Clonar os Pokémon Eu não lembro O procedimento Que era Mas eu já fiz Já Tem um aqui no nível 100 É o Mew Tinha como você Clonar Pokémon Que era o que o japonês Fez aqui, ó Fez uma Clonar os Pokémon Tem vários Mewtwo E funcionando, galera Certinho Pokémon Por 330 ienes Um joguinho Que eu vejo aí Vendendo no Brasil Muito caro Não sei por que A galera Pede tão caro Num joguinho Que você acha aí, ó Paguei 330 E agora Tá finalizando Voltando aí Pra mostrar o valor Em reais, galera O jogo do Pokémon Red Funcionando Certinho Com bateria O joguinho Tá em perfeito Estado de conservação Só não tem a caixa, né Não sei se vocês Conseguem ver aí A label Tá até brilhando Não tem nenhum risco Já o do Dark Souls Vou tá fazendo Um teste depois Que dá muito trabalho Ficar conectando Os cabos Aqui na placa de vídeo Na placa de captura, né Quer dizer Dark Souls Completinho também Valor Dessas duas compras Deu 660 ienes Tá deixando o valor Num cantinho aí, ó Em reais já convertido E finaliza agora, galera Quem tá chegando aí, ó Já se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo E até a próxima Valeu Tchau